Nega Ório As fregues em doida, as fregues em doida, quando vê os cara doido As fregues em doida, quando vê os cara doido Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão Paga o sabão! Júnior Santana Explode o bagulho Explode, explode Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer o seu conceito, ela quer o seu conceito Agora eu olho na parada Vai jogado na minha cara, então vou ter que levar Puxo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado Pantido, é que hoje a noite Vamos lá pro carro que você vai O nosso futuro vereador também O Deregnozista com a gente, valeu Deregnozista Certa, 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 certa Pra valer a pena, certa, 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 certa Mega Órion O pancadão de Ananindeua O toca tudo Tudo da periferia